Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que está sempre aqui pelo canal, que já se inscreveu e acompanha o meu trabalho, gratidão imensa sempre, gente. Quero começar pedindo para dar o like ali embaixo, porque assim você me ajuda a alcançar mais pessoas, a espalhar essa mensagem cada vez para mais pessoas. E assim nós propagamos a luz na vida das pessoas. Gente, tenho recebido inúmeros pedidos de pessoas pedindo para falar um pouquinho sobre sintomas, sintomas, doenças e a relação que isso tem nas nossas vidas, o que a gente precisa aprender com isso, né? Então hoje vamos falar sobre sintomas. O que os sintomas querem nos contar? O que essa desarmonia, esse desequilíbrio do meu corpo está querendo me comunicar? Porque sempre tem um recadinho por trás, né? E fique até o final porque tem um grande ensinamento por trás de tudo isso. Vamos fazer também uma vivência depois com a EFT para ajudar a harmonizar essa resposta que a gente busca para nos entender melhor, para poder interpretar esses sinais do nosso corpo, né? Mas antes de eu começar, eu só quero deixar um aviso bem rápido aqui. No dia 31 de março, já na próxima semana, tem um workshop online da Criança Interior. Curando a Criança Interior. Ele é ao vivo, não será gravado. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo com todas as informações e também a possibilidade já de fazer a inscrição. É um conteúdo inestimável. Eu vou ensinar você a se conectar com essa parte sua, que é a sua criança interior e que por algum motivo está ferida e precisa desse acolhimento, dessa reconexão. Porque assim que ela se sente acolhida, assim que ela se sente mais curada e saudável, ela é a nossa maior fonte de apoio. Então, às vezes, você pode estar aí tentando se colocar disponível para fazer esse movimento, está precisando de dar uma agilizada. Essa é uma excelente oportunidade. Ou então, se de repente você já vive esse processo há algum tempo, mas às vezes precisa de um impulso, também é uma excelente oportunidade. Todos serão bem-vindos, ok? Então, não esqueça que aqui embaixo do link tem todas as informações que você precisa, inclusive a programação, certo? Então, o que os sintomas querem nos contar? O que essa desarmonia, até uma doença que está chegando na minha vida, o que isso está querendo me avisar? Então, a gente parte aqui de uma visão, de um olhar sistêmico, interpretando todos esses sinais a partir dos conhecimentos e dos ensinamentos da visão sistêmica de Bert Hellinger. E nesse livro tem uma parte lá onde ela fala dessa relação da saúde com as emoções, como os sentimentos, como que nós podemos aprender cada vez mais a interpretar melhor esses sinais no nosso corpo. Porque nós somos seres integrados, não tem nada separado. E nenhum sintoma, nenhuma desarmonia com a nossa saúde, nenhuma doença chega na vida da gente sem antes ter enviado algum sinal através de sentimentos, de emoções. Mas muitas pessoas ainda não aprenderam a interpretar esses sinais. Porque esse olhar integrativo, ele é muito recente. Até mesmo a medicina reconhece isso há muito pouco tempo. E não são nem todos os médicos que começaram a trabalhar de forma integrativa com o ser humano. Então, ainda alguns médicos mais antigos e convencionais olham para o ser humano de forma limitada. Ainda não conseguem ter essa abrangência, essa integração com as nossas vidas. E tudo está relacionado com o nosso histórico de vida, com o nosso sistema familiar e com os movimentos que a gente desenvolve nas nossas vidas, as posturas que a gente acaba escolhendo percorrer nas nossas vidas. Então, a gente pode dizer que esse olhar integrativo, ele começa através das emoções e dos sentimentos. Daquilo que a gente acaba reprimindo ou daquilo que a gente acaba não conseguindo olhar, excluindo. Alguns sentimentos, algumas emoções nós reprimimos, outras nós incluímos e outras nós entramos em movimentos de expiação, de lealdade. Muitas vezes, vivendo a dor do sistema familiar através do nosso corpo. Então, eu já vou explicar melhor qual a relação de tudo isso. Uma dor física, antes de chegar no nosso corpo, ela já passou pelas emoções, ela já passou pelos sentimentos e ela já tentou enviar, de alguma forma, um sinal. Mas, a gente ainda, às vezes, não está pronta, não estamos prontos para olhar e para interpretar esses sinais. Para entender o que eu estou precisando fazer, o que eu estou precisando mudar na minha vida. De repente, qual a postura que não está me beneficiando e que eu insisto em seguir nessa postura e não está me trazendo nenhum benefício e, com isso, meu corpo começa a se desajustar. Então, aqui a gente pode falar dos sentimentos de raiva, dos sentimentos de medos, dos sentimentos de inseguranças, daqueles sentimentos de abandono, de rejeição, aquelas tristezas muito prolongadas que se tornam uma melancolia, Então, começamos, às vezes, a passar mais tempo tristes, apáticos, do que na força da vida, do que sentindo algum impulso, alguma conexão com a vida. Então, isso, nesses casos, muitas vezes, vem a depressão, porque a pessoa está ali desconectada dessa força, desse impulso da vida. Então, a depressão é um olhar para trás, é um olhar para o passado, onde não tem mais força de expressão na vida. Eu poderia dizer que um sintoma, um problema de saúde, ele vem, na maioria das vezes, para nos ensinar alguma coisa. Mas, como muitas pessoas ainda não têm um autoconhecimento profundo a ponto de conseguir interpretar esses sinais, a ponto de conseguir se colocar disponível e olhar para dentro, Então, isso não é entendido. Muitas vezes, um sintoma, um problema de saúde, chega na vida da pessoa sem ela conseguir tirar uma lição de tudo, sem ela conseguir fazer essa associação. Pelo contrário, a pessoa, às vezes, fica revoltada, a pessoa não aceita e não consegue entender o porquê daquele problema, quando, às vezes, é um sintoma que tira mais a qualidade de vida, um sintoma que traz mais uma desarmonia. E aqui eu vou citar muito pontualmente os problemas de saúde que são as doenças autoimune. As doenças autoimune, elas estão todas relacionadas com emoções, com sentimentos, com uma desarmonia completa que a pessoa tem dela, da vida, da postura, do jeito dela andar na vida. Ela, possivelmente, ali está espiando alguma dor do sistema familiar. E aqui, só para ilustrar, vou contar um pouquinho uma história de uma cliente que eu atendi, onde a mãe, ela não era a pessoa que estava com o problema, quem estava com o problema era a filha dela, era fibromialgia. Mas como a filha já adulta, vinha sofrendo de fibromialgia desde a adolescência, e não estava disponível para olhar isso de forma integrativa e buscar ajuda com alguma terapia holística, integrativa, alguma psicologia, alguma terapia voltada para comportamentos, emoções e sentimentos, ela só ia até a psiquiatria e buscava medicações. Então, ela não estava aberta. Como a mãe não conseguia ajudá-la mais, a mãe já estava bem desgastada e ela morava com a mãe, a mãe foi buscar orientação. Então, quando essa mãe chegou para mim, eu perguntei algumas coisas relacionadas à história de vida dessa menina, que hoje já era uma mulher. E, para minha surpresa, o que ela me contou é que, quando ela estava grávida dessa filha, que era a única filha, ela sofreu um acidente. No acidente, estava o marido e a mãe. Os dois faleceram e ela ficou sozinha, grávida. Então, ela passou a reprimir muito as emoções, as dores do luto, o sofrimento de ficar com aquele bebê que nem havia nascido, que tinha uma vida pela frente, já ia nascer sem o pai, sem a avó e ela sozinha. Ela reprimiu muito as emoções e se jogou no trabalho, se viciou no trabalho. E, claro, que todas as emoções que ela sentiu, a menina, ainda sendo gerada, sentia. Depois, quando nasceu a bebê, também sentia, porque a criança fica até uma certa idade, de 5, 6 anos, se não me falha a memória, conectada ao inconsciente da mãe. Então, nessa dor que a mãe sentia, a criança ficou conectada às culpas, à tristeza, aos medos. Tudo que veio ali, essa criança sentiu. E, tão logo ela entrou na adolescência, talvez aí por 12, 13 anos, já começaram os primeiros sinais de que essa fibromialgia estava chegando para ela. Então, o que eu pude ver ali era uma culpa enorme que essa menina carregava da história de vida da mãe. A mãe fez tudo o que pôde para trazê-la para o mundo e não deixar faltar nada e entregar tudo o que ela tinha. Então, de uma certa forma, essa menina acabou trazendo muita culpa para si. Culpas, medos da mãe e chegou num certo ponto onde ela não conseguia mais lidar com essa culpa, com esses medos, com essa insegurança e o corpo começou a sentir. Então, veio esse problema autoimune para ela aí como uma resposta. Então, a gente olhando do ponto de vista terapêutico, está completamente conectada às emoções não expressadas, às dores não vividas, às culpas absorvidas, aos sentimentos de medo que ela guardou de como ela iria lidar com a vida, como o que seria da vida dela. Então, a mãe passa para a filha e a filha acaba espiando toda essa dor. Então, aqui só quis ilustrar um pouquinho rapidamente para poder facilitar o entendimento. E como eu falei sobre as doenças autoimune, então agora eu também posso falar um pouquinho sobre outros sintomas que o nosso corpo tem e que eu tenho visto e percebido muitas mulheres se queixar, que é a pressão alta. O que é a pressão alta? Você já parou para pensar o que essa relação no seu corpo tem a ver com o seu jeito de viver? Com o seu jeito, com a sua postura, com a forma de você conduzir a sua vida? Pressão alta pelo nome por si só, no olhar sistêmico, já quer dizer você está se pressionando, você está se cobrando demais, você está numa postura de autocobrança que o seu corpo não está dando mais conta, você colocou o seu corpo no limite e você ainda não conseguiu mudar essa postura, olhar com mais amorosidade, tendo compaixão de si mesma, de si mesmo, vendo o que ali você pode ajustar, como você pode melhorar a sua postura, os seus movimentos diante da vida, às vezes por conta de muito trabalho, ou às vezes por conta de muito estresse emocional. Então o corpo está só enviando um sinal, eu não aguento mais essa pressão. E como eu já falei, o que é a depressão? A depressão é um olhar para trás, é um olhar para o passado, onde não tem mais o fluxo da vida, porque o fluxo da vida está em olhar para frente. Então a pessoa está muito mais conectada com a morte do que com a vida. Com a morte no sentido de lá atrás o que eu vivi não volta mais, a vida está para frente. Se eu me viro de costas para a vida e fico presa ao passado, eu estou presa a um movimento interrompido onde lá atrás não tem mais vida. Nesse sentido eu estou conectada à morte. Então a pessoa que está em depressão, ela tem pouca conexão com a vida. Essa é uma forma que a visão sistêmica tem de olhar para esse movimento. A pessoa se deprimiu, se deprimiu, se deprimiu e começou a olhar para trás muito mais do que para frente. E gente, aqui eu falo por experiência própria porque eu já tive depressão por muitos anos. E sem eu entender os motivos que me levaram a viver em depressão, eu não consegui sair de medicações, eu não consegui sair da tristeza e eu não conseguia pegar impulso para a vida. Foi só no momento que eu consegui fazer essa leitura, entender os meus motivos, é que eu consegui mudar essa postura e transformar a minha vida, senão eu não estaria aqui falando com você nesse vídeo. E aqui cabe também falar das dores físicas. Dores que a gente às vezes tem localizadas em alguma parte do corpo, no joelho, no ombro, nas costas. Dores nas articulações principalmente. Tem uma relação direta do quanto eu estou sendo rígida demais comigo ou com a vida. O quanto eu estou sendo intransigente comigo, com a vida, com as pessoas. O quanto eu não consigo me observar melhor, olhar para dentro, ter uma comunicação mais positiva comigo, dosar melhor o meu crítico interno. Porque todos nós temos um crítico interno. mas às vezes esse crítico ele é muito intransigente, ele é muito carrasco e ele faz parte do nosso histórico de vida, faz parte de toda a nossa trajetória. Às vezes esse crítico não dá trégua mesmo. Então o que a gente faz com esse crítico? Permitimos que ele continue a nos chicotear? A nos pressionar? Louise reescreveu lá no livro Você Pode Curar a Sua Vida que pessoas com problemas no joelho, pelo apanhado que ela fez e pelos estudos que ela desenvolveu, que também tem uma relação integrativa, holística, fazendo uma leitura do ser humano como um todo. Então as pessoas que têm problemas no joelho são pessoas com dificuldades de se dobrar. Não se dobram para a vida. Pessoas rígidas demais. Aí você pode imaginar que nas outras partes, nas outras articulações, nos outros movimentos que nós temos, pode ser na parte superior, também tem a mesma relação. Só que para cada pessoa acontece de uma forma. Às vezes uma no joelho, outras aqui no ombro. Eu vejo muitas pessoas com problemas no ombro. Eu atendi uma pessoa uma vez que precisou colocar uma prótese porque gastou completamente a articulação. E o histórico de vida dela era exatamente de uma pessoa extremamente rígida e que não se perdoava, que se cobrava demais, que se pressionava demais. Então o problema do ombro foi só uma das consequências. Antes dela ter o problema no ombro, ela começou a desenvolver pressão alta. Depois da pressão alta, ela começou a desenvolver ansiedade. Aí comprometeu a qualidade de vida, comprometeu o sono, comprometeu a digestão dos alimentos. Aí então chegou na parte física das articulações. Então se imagina, o sintoma ele vem para nos ensinar. De repente você está trabalhando demais, você se viciou no trabalho, desenvolveu uma compulsão por se mover demais. Aquela pessoa que tem dificuldade de olhar para dentro, precisa estar sempre fazendo alguma coisa, porque não consegue olhar para a sua história, para as suas mazelas, para as suas dificuldades. Então ela foge o tempo todo e nessa fuga ela desenvolve uma compulsão por trabalho ou por estar sempre em atividades, mesmo que sejam atividades vazias. conheço muitas pessoas assim. Até ultimamente eu conheci mais homens do que mulheres que fazem esse tipo de movimento, que acabam entrando nesse tipo de compulsão. Então, para não me estender, esse é só um apanhado do que você pode conectar com a sua história, com as suas dificuldades. qual a relação de toda essa parte emocional, sentimental, com os sintomas, com as dores, com as doenças e aprender a olhar de forma mais amorosa, com mais compaixão por si mesma, por si mesmo, dando esse apoio para si mesmo, sendo seu melhor amigo, sua melhor amiga. Se for o momento, pare, observe, olhe para a sua vida. É preciso sair da ilha para olhar a ilha. Sempre tem um aprendizado. A questão é, estou me colocando disponível para receber esse aprendizado? Então fica aqui toda essa informação, fica aqui esse conhecimento, que eu já vinha recebendo há bastante tempo e eu estava esperando o momento certo para trazer. E eu acho que esse momento certo agora, que muitas pessoas estão precisando olhar mais para si, nesse momento onde estamos mais recolhidos, mais introspectivos, por conta desse momento atual que nós vivemos. Então, olhe para você com amor. Fica aqui esse meu chamado e essa reflexão. Olhe para você com amor. Então agora, eu quero convidar você para a gente fazer uma vivência, uma vivência um pouco diferente da EFT. Se você já conhece, já faz exercícios comigo aqui toda semana, está sempre no canal, só me acompanha. Por que ele é um pouco diferente? Esse exercício, a gente não vai se conectar a um peso emocional, a uma dor pontual. Nós vamos apenas nos colocar disponíveis, nos abrirmos um pouquinho. então, a gente começa conversando com o nosso corpo. E eu vou usar a EFT para facilitar essa conversa, que é entre razão e emoção. Ok? Então, só me segue. Se você não conhece a EFT, assista e faça depois. Ou vai aqui embaixo também, tem o endereço do meu site, onde tem o curso de auto-aplicação da EFT para você aprender. É um curso rápido de uma hora e meia e você consegue aprender de forma assertiva para fazer corretamente e ter mais benefícios. Ok? Então, vamos lá. Procure sentar-se confortavelmente. Respire fundo. Deixando a respiração correr solta. Inspira e expira. Deixando essa parte aqui ereta, coluna ereta, para favorecer, facilitar a respiração. Se conecte com o seu corpo. Se conecte com cada partezinha do seu corpo. Se perceba. Sinta o seu corpo. Sinta agora as suas pernas. Sinta a sua parte abdominal. Sinta a sua parte superior. O seu tronco. Seus braços. A sua cabeça. Sinta toda essa integração. Está tudo integrado. Nada está separado. Tudo se comunica. Num só movimento. O movimento das suas emoções. Dos seus sentimentos. Sinta toda essa casa. Porque é o nosso lar. O nosso corpo é o nosso lar. E vamos agora começar batendo aqui no ponto do Karatê. Eu falo uma frase e você repete. Mesmo que eu ainda não tenha entendido os sinais que o corpo me envia. Mesmo que eu ainda esteja aprendendo a me conectar com ele da melhor e mais elevada maneira. Ainda assim, eu procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha entendido todos os sinais que o meu corpo tenta me enviar. Mesmo que eu ainda não consiga me conectar com o meu corpo da melhor e mais elevada maneira. Para poder facilitar a minha jornada. Ainda assim, eu procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu ainda não tenha entendido todos os sinais que o meu corpo tenta me enviar. Mesmo que eu ainda não tenha entendido a conexão das minhas emoções com o meu corpo. Qual a relação de tudo isso? Ainda assim, eu procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, respire fundo, solte os braços, continue em conexão com o seu corpo, sentindo todo ele, conversando com ele. E vamos começar a tocar nos pontos energéticos. Eu sinto você, meu corpo. Eu agora estou sentindo você. Me perdoe se eu fiquei tanto tempo no automático. Sem dar atenção que você, meu corpo, merece. Me perdoe se eu fui negligente com você. Afinal de contas, você é a minha casa. Me perdoe cada parte do meu corpo, quando eu fui negligente com você. Agora eu vejo você, meu corpo. Todos os meus sentimentos passam por você. Todas as minhas emoções passam por você. Tudo aquilo que eu excluo, passa por você. Tudo aquilo que eu expio, passa por você. Até mesmo as minhas lealdades cegas em relação ao meu sistema familiar. Tudo passa por você. Então, às vezes, eu posso estar querendo fazer por alguém da minha família. Às vezes, eu posso estar em repetição de padrões que não me favorecem. Às vezes, eu posso estar espiando um sofrimento familiar. E tudo isso fica gravado em você, meu corpo. Através dos sentimentos. Através das emoções. Eu sou dura demais com você. Quando eu não ligo para os impactos que isso pode ter. Agora eu vejo você, meu corpo. Eu vejo e me abro para entender os seus sinais. Aos poucos, eu vou começar a entender. Agora eu me abro para olhar com amor. Com compaixão. Com respeito. Honrando a vida que há em meu corpo. Honrando e reverenciando a força da vida. E dessa forma, eu passo a entender que tudo o que eu reprimir, você vai sentir meu corpo. Que tudo o que eu excluir, você vai sentir. Em que toda a raiva guardada vai ficar somatizada. Todo o medo guardado vai refletir nos meus movimentos. Não tem como eu ter equilíbrio se eu não observar isso. Não tem como meu corpo viver em harmonia se eu não ter consciência disso. Então, agora eu me abro a essa possibilidade. A possibilidade de viver com mais harmonia entre corpo, mente e espírito. Eu me coloco disponível a possibilidade de me relacionar melhor com o corpo, a mente e o espírito. Respire fundo, soltem os braços e se observe. Continue observando o seu corpo. Observando toda a sua casa. Porque o seu corpo é a sua casa. Gente, esse foi um exercício pontual para vocês poderem se observar melhor, se conectar melhor entre corpo, mente e espírito. Não é um exercício pontual, como normalmente eu faço com a EFT para tirar um peso emocional, como eu já falei lá no início. É uma conversa entre razão e emoção do seu corpo, com sua mente, com suas emoções, com seus sentimentos, com a sua alma, com a sua morada. Ok? Faça mais vezes. Esse é um exercício de autoconhecimento profundo. De entendimento da sua mente, de quem você é, da sua jornada, do seu corpo, de alguma dificuldade que você pode hoje estar vivendo com o seu corpo, algum sintoma que você pode estar desenvolvendo. Olhe para tudo isso com amor. Não tem nada separado. Nada separado. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo, mas é muito importante. Não podia deixar sem passar por essa vivência aqui. E ajude agora a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Ok? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.